Eita que eu vou dizer uma coisa viu, aquelas castanhas que eu comei ontem, isso ai tá enredida até hoje viu, começou ontem a noite viu, eita mas não rir com uns pesados que eu comei viu, mas também exagerei demais cara, mas também pelo tempo que eu tinha comido castanha de caju, é muito bom viu, muito bom, mas infelizmente o efeito quando vem, não é dos melhores não viu, sabe uma coisa, é um tempo por aqui, vai que dá vontade de novo, pelo menos eu to perto da porta do banheiro, é isso que eu vou fazer. Meu amigo só desculpa eu não ter respondido naquela hora, eu vi o que eu tava fazendo aqui um serviço importante, eu não podia... Eita Viena, tu é doida? O que foi? Não é que pode uma coisa dessa? O que foi? Por que já que tu não pegou e deixou essa porta aberta pra sair essa minhaca da... Eita Catilha, meu filho? Eu não sei o que que tu quer não mulher, porque... Você que veio foi com a risa, foi. Eu não sei o que que tu quer não, quando eu deixo a porta do banheiro aberta tu briga porque eu esqueço a porta do banheiro aberta, ai quando eu pego e fecho a porta do banheiro tu vai reclamar porque tá fechada? Eu não sei o que que tu quer não. Não faz vergonha filha, uma coisa dessa. Ó tem um negócio de burrifar, viu e assim? O que que custa você pegar e fazer assim ó, é burrifar no banheiro pra sair um pouco dessa minhaca? Faz vergonha, eu tenho que usar o banheiro da minha comando porque tu apodreceu daqui de casa. Bora meu filho? Se é pra ficar na Catilha, deixa o seu pai ai sozinho que meu filho não é um negócio desse não. Ué. Agora se tá igual o porro brigando por sujeira, por que que briga por sujeira? Essa mulher na verdade por tudo ela briga viu. Maria Miguel, como é que pode não? Deixe seu pai ai na Caatinga sozinho. Meu filho é muito inocente pra ficar sentindo essas coisas. Não, bora. Faz vergonha uma coisa dessa. Quem já se viu rapaz, eu tenho que usar o banheiro a lei por conta que tem um banheiro aqui em casa mas tá pôde. Hum, podia eu pegar e botar ele pra... Não podia eu pegar e botar não. Deixa eu só fazer meu serviço aqui que eu vou botar teu pai pra lavar aquele banheiro. Que eu não vou ficar sentindo aquela Caatinga toda ali não.